Meus caros, nestes últimos três dias foram determinantes algumas notícias para a história dos nossos tempos. Boas notícias, más notícias, notícias esperadas também. As boas são que finalmente Zelensky percebeu que não pode continuar a deixar morrer o seu povo, os seus soldados, claro, mas sobretudo os seus civis. Também não pode deixar que este êxodo, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, se continue a verificar com a saída de mais de 2 milhões de ucranianos das suas terras, porque se isto não parar, não sei quantos milhões mais vão sair, algo inaudito e um número que não tem paralelo na história, pelo menos na recente e mesmo na antiga. E não temos onde colocar esta gente assim de repente, não há em lado nenhum local onde colocar 10 milhões, que é a população portuguesa, para terem uma ideia, 10 milhões de refugiados, este sim, verdadeiros refugiados, e a propósito, nunca mais ninguém falou daqueles outros refugiados que as ONGs iam pescar literalmente em pontos bem determinados no mar Mediterrâneo, isso desapareceu completamente, tal como a Covid também desapareceu completamente, até a página da DGS que trazia aqueles números aterradores que durante dois anos andaram aqui a terrorizar o cérebro, até essa página da DGS desapareceu. Bem, sinais dos tempos. Mas dizia eu que Zelensky está a começar a perceber que tem que pôr cobre a isto, já que o outro lunático, chamem-lhe comunista, chamem-lhe fascista, chamem-lhe as duas coisas, que é o que ele é, chamem-lhe o que quiserem, chamem-lhe louco até, o Putin não para pelos vistos com a sua agressão à Ucrânia. Portanto, contra a força não há resistência. Se não for Zelensky a ceder, se não for Zelensky a pedir negociações para que a guerra acabe pelos vistos tão cedo, ela não acabará. E quando acabar, já sabemos, morreram mais umas centenas de milhares de pessoas, inutilmente, porque como todos sabemos, não há volta a dar à situação. Alguns comunistóides tentaram, ontem, descredibilizar-me com um vídeo em que eu disse que não havia mesmo volta a dar a isto, realmente não se pode imaginar que a Ucrânia alguma vez possa sequer empatar esta guerra, quanto mais vencê-la. Mas saiu-lhes o tiro pela culatra, porque realmente só quem for completamente capto ou juvenil, para não lhe chamar outros nomes, é que poderá alguma vez imaginar que uma invasão destas poderá ter outro desfecho que não seja o da Ucrânia ser completamente esmagada pela Rússia. É claro, pode demorar um mês, pode demorar dois, pode demorar três, mas, mas, tal como a morte, que é certa, a capitulação da Ucrânia também o é. E neste sentido, meus caros amigos, eu reitero tudo aquilo que disse e até o reafirmo, quanto mais depressa esta guerra terminar, mais vidas se salvam, mais vidas de civis e de crianças que nada têm a ver com a guerra, mas que estão a ser chacinadas todos os dias, a cada dia que passa. Pois essas vidas podem ser salvas. E, infelizmente, já se perderam centenas de vidas de crianças, de civis e essas já não podem ser revertidas, mas podem poupar-se muitas outras e, portanto, Zelensky faz muito bem entrar em conversações com a Rússia no sentido de pôr termo a esta guerra. Agora, ainda por cima, ao que tudo indica, ao que nós vemos nas nossas televisões, já que as outras, as televisões da Rússia, nós estamos impedidos de as ver, parece que as exigências de Putin nem serão por aí além. Primeiro, que reconheça a Crimeia como território russo, bem, isso a maior parte dos países já reconheceram, quer dizer, embora não o digam diretamente, isso nem sequer está em questão. Como sabem, a anexação da Crimeia ocorreu em 2014, o próprio povo parece que votou na sua inclusão no seu território russo com 96%, bem, sei que há quem diga que esses referendos não têm valor, mas, enfim, é o que há. Portanto, essa parece-me ser pacífica. A segunda, a segunda condição seria a de que a Ucrânia reconhecesse também os territórios do Donbass com repúblicas independentes. Bom, também não me parece que custe muito aceitar isto, elas já são praticamente controladas há tantos anos por aquelas chamadas milícias independentistas, porque não me parece, é só legalizar um facto consumado, também desde 2014, não vejo por aí grandes problemas. Agora, por último, talvez a agência mais importante é de que a Ucrânia recue na sua pretensão de vir a pertencer à NATO. Bom, esta sim, realmente, é a condição mais difícil, se bem que eu também não vejo que esta possa ser ultrapassada. Putin não abdicará dela e, realmente, outro que estivesse no seu lugar também provavelmente não abdicaria, uma vez que a Rússia, neste momento, está cercada de países que pertencem à NATO, por todos os lados, menos por um, pelo lado da Europa e também pelo lado da América, Canadá, Estados Unidos. Portanto, não vejo que outro, no lugar de Putin, fizesse de forma muito diferente, porque, meus caros, a fazê-lo isso seria aceitar que, mais cedo ou mais tarde, a Rússia estivesse completamente rodeada por todos os lados, por países pertencentes à NATO. Histórica e, diplomaticamente, isto seria um suicídio, pelo menos militar, para a Rússia. Portanto, eu não estou a ver que Putin possa abdicar disto. Por outro lado, também não estou a ver que seja muito difícil Zelensky aceitar esta condição. Bom, ele já percebeu que não tem grande alternativa, tem que recuar mesmo, e ele ontem e hoje já veio dizer, pelo menos é o que dizem as nossas televisões, que sim, que realmente está disposto a deixar cair essa pretensão, a devir a incluir esta aliança, a aliança ocidental do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, parece-me que as coisas estão bem encaminhadas, no que se refere à poupança, mais uma vez digo, de milhares, talvez de dezenas, ou mesmo de centenas de milhares de vidas. Isto na Ucrânia, claro. Então, se Zelensky aceitar estas três condições, a guerra termina hoje, ou termina no dia em que elas aceitar, que é muito bom, isso é muito bom. Então, imaginemos o regresso de dois milhões de ucranianos aos seus lares, imaginamos a reconstrução daquele país que vai ter que ser também cofinanciado pela comunidade internacional, que vai ter que ajudar na reconstrução, a própria Rússia terá que ajudar na reconstrução daquilo que destruiu. Bom, se o desfecho for este, então teremos que apontar o dedo a alguém também, porque este desfecho poderia ter sido conseguido logo no início, no primeiro, segundo dia da invasão. Portanto, se for este, o desfecho, espero que seja, quer dizer que se perderam milhares de vidas em vão, incluindo as de muitas crianças. O segundo assunto tem a ver com a escalada brutal dos preços da energia e mais do que isso, com a hipocrisia ocidental, que cirurgicamente se vem esquecendo de sanções do petróleo, do fecho da torneira do gás, à Rússia. Enquanto que, por outro lado, também cirurgicamente, vai cercando a própria Rússia com dezenas, centenas de sanções a nível estatal e até de grandes empresas que lá operam. Agora até o McDonald's vai abandonar a Rússia. Bom, mas o que não se deixa é de importar o petróleo e o gás natural da Rússia. Isto é que é inacreditável, meus caros. Quer dizer, levantam-se dezenas, centenas de sanções à Rússia por parte de tudo quanto mexe todos os países da União Europeia, sem exceção, mas esquece o principal, de fechar a torneira ao gás da Rússia e ao seu petróleo. Isto é que é realmente inacreditável e o cúmulo da hipocrisia. A Europa deixou-se cair totalmente nas mãos da Rússia em termos energéticos e agora percebe que de um momento para o outro não consegue substituir a energia que vem da Rússia por outras fontes alternativas. Tudo isso demora muito tempo, demora meses, demora anos. Nem sabemos sequer se há neste momento navios capazes de transportar um gás natural de outras proveniências para substituir o russo. E neste caso, reparem, a maior parte deles, desses navios, poderiam entrar na Europa por Portugal, por Sines. Simplesmente não há navios em número suficiente para poderem abastecer a Europa de gás natural. Bom, pois por esse fluxo ser tão grande é que se construíram os dois gasodutos, o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que está pronto para entrar em funções, mas que, por causa deste problema da invasão russa, está ainda desativado. Portanto, meus caros, se a Rússia cometeu uma malvadez em termos históricos, um ato a todos os títulos reprovável e condenável, a verdade é que a maior hipocrisia do mundo nem sequer está do lado da Rússia, está do lado da Europa, do nosso lado, neste assunto da compra do gás e do petróleo à Rússia. O meu terceiro assunto de hoje tem a ver com a ajuda, a avassaladora ajuda à Ucrânia por parte do nosso país. Quem viu hoje as televisões encontrou dezenas de vilas, de cidades, de organizações que estão a, olha tal e qual como aconteceu com os incêndios de 2017, a recolher bens, roupa, alimentos, para serem enviados para a Ucrânia. Até se atropelam uns aos outros, meus caros. Os repórteres andam como baratas, tontas, a correr de um lado para o outro e não conseguem cobrir todos estes fenómenos, o que está a fazer em termos da solidariedade, que realmente teve a avassaladora, de Portugal para com a Ucrânia. Muito bem. Acontece, no entanto, que os nossos combustíveis vão continuar a subir e mais do que 10 cêntimos, fala-se em 20 e até se fala em 30, não se sabe ainda. O governo diz que vai abaixar o ISP para poder compensar e faz muito bem e já vai muito tarde para poder compensar, dizia eu, a subida desordenada de preços. Por outro lado, há também uma boa notícia, o petróleo hoje está apenas a 110, quando há meros dois dias bateu o 140, e eu também recordo que em 2008 já tivemos o petróleo a 140 dólares e de modo nenhum os combustíveis estavam ao preço que estão hoje. Outro mistério. Mas enfim, mas se o governo baixar o ISP de modo a poder compensar esta subida rápida e avassaladora dos preços dos combustíveis, menos mal. Agora, se a guerra continua, bem pode o governo baixar o ISP todas as semanas, que mesmo assim os preços dos combustíveis não pararão de subir. Mas como todos esperamos que a guerra termine já no próximo fim de semana, então pode ser que as coisas voltem rapidamente aos valores anteriores, que mesmo assim são exageradíssimos para o poder de compra dos portugueses. Ninguém acredita para esta Europa fora como é que nós conseguimos pagar os combustíveis a estes preços, que são dos mais caros da Europa, quando nós temos dos ordenados mais baixos dessa mesma Europa. Mas isso, lá está. É um fado português, um milagre que já dura há décadas, já se verifica há décadas, e que o próprio Fernando Lurico do Bepaíça, se recordam, dizia o povo aguenta, ai aguenta, aguenta. E pelos vistos ele tinha razão. Voltando à solidariedade de Portugal para com a Ucrânia, é verdade que a Ucrânia está em guerra, sim, mas há outros países que também estão em guerra e continuam nessa guerra há décadas. E todos eles muito mais pobres que a Ucrânia. Atrás de mim deve estar a passar uma tabela dos países mais ricos e consequentemente também os mais pobres, que são os que estão no fundo da tabela. E podemos ver, por exemplo, que encontramos aqui três colunas que são ligeiramente diferentes. A primeira tem a ver com as estimativas do Fundo Monetário Internacional, FMI. A segunda com a estimativa do Banco Mundial. E a terceira com as do Nações Unidas para 2018, realmente não está muito atualizado, mas é o que se pode encontrar neste momento. Ora, nós vemos que Portugal, nas três tabelas, ocupa por volta do 37º, 38º lugar. Situa-se, portanto, a Ucrânia entre o 100º, 19º, 119º, e o 100º, 31º, portanto, 131º, a Ucrânia. A Ucrânia, apesar de ser o celeiro da Europa, afinal, apesar de ter muita exportação em matérias-primas e até a sua elevada tecnologia, maquinaria, realmente o seu produto per capita não é por aí além e está bem abaixo de metade da tabela. Acontece, porém, que abaixo ainda da Ucrânia estão muitos outros países e alguns deles, eu diria mesmo, alguns e demasiados de língua oficial portuguesa. Como, por exemplo, Angola, Timor-Leste, Santo Meio-Príncipe, Senegal, não é, mas é a terra do Mamadubá, Mianmar, que está em guerra há décadas, a antiga Birmania, três países comunistas já agora, a Etiópia, o Nepal e a Tanzânia, qual deles o mais desenvolvido? Mas também a Guiné-Bissau, mais um país de língua oficial portuguesa, onde veio a nossa amiga Joceline, o Haiti, fustigado por fenómenos, marmotos, terremotos, Burkina Faso, o Sudão, a Serra Leoa e os seus diamantes de sangue, o Afeganistão, Moçambique, a antiga nossa província ultramarina ou colónia, como quiserem, tal como Santo Meio-Príncipe Angola, eu recordo que a comunidade internacional e mesmo a nacional nunca quis saber das decapitações ocorridas em Moçambique há poucos meses, nunca ninguém enviou conservas para Moçambique, nem roupa, nem coisíssima nenhuma, zero. A lista termina com a República Centro-Africana, com o Níger, o Malawi, a Eritreia, que tem tudo a ver com Rússia, com o seu histórico bélico, o Burundi e o Sudão do Sul, mais uma vez em guerra civil. Todos estes países são mais pobres do que a Ucrânia e muitos deles estão permanentemente em guerras. E eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém preocupado com estes países. Muito mais pobres do que a Ucrânia, continuamente em guerra, em escramuças, com um grau de analfabetismo atroz, com as crianças a serem usadas em trabalho escravo e em outras atividades ainda mais inanarráveis e repugrantes. Eu não vejo, Gugu da ONU, não vejo o nosso Presidente Marcelfi, não vejo o nosso Primeiro Ministro Costa a exortarem a sociedade portuguesa para ajuda a estes outros povos. Parece que só existe um povo no mundo que está a sofrer, que é a Ucrânia. Mas não é verdade. Infelizmente, há muitos outros que há décadas sofrem o mesmo ou mais ainda. Não é tão chocante porque não nos entram as imagens pelas televisões todos os dias e, portanto, mais uma vez se verifica que o que não é visto não é lembrado. Não temos imagens do Sudão. Não se passa nada no Sudão. Mas passa. Passam-se as maiores indignidades e atrocidades que há memória. Só que nelas ninguém fala. E, portanto, continuamos por ter um povo, nessa esmagadora maioria, manipulado pela comunicação social, TVs, que se apressa a enviar roupas e comidas para a Ucrânia e fazem muito bem. Nada contra isso. Mas chama a atenção para este simples facto. Há muitos países, dezenas deles, que estão muito pior, uns em guerra permanente, outros em guerras intermitentes, mas que estão realmente muito pior do que está a Ucrânia. Em termos, olha, do PIB per capita nem se fala. E em termos das condições de vida mínimas e básicas que, apesar de tudo, os ucranianos ainda vão tendo, vão tendo um teto e vão tendo energia elétrica e vão tendo água. Mas, entretanto, há muitos países, e alguns deles, de língua oficial portuguesa, em que grande parte do seu povo não tem acesso a praticamente nada. E que vive abaixo do limiar mínimo, mínimo e aceitável da sobrevivência humana. E lá está, meus caros. Nos tempos que correm, em que as notícias são únicas agora, comunicação social aprendeu que, para ganhar ainda mais, tem que injetar uma só notícia, de manhã até à noite, uma. Sete dias por semana, ocultando todas as outras, tudo o resto que se passa em Portugal. Eu desafio qualquer um dos meus leitores a dizer-me o que se tem passado na política portuguesa desde que começou a guerra, já nem falo dos outros países. Pergunto-vos, o que é que se tem passado em Portugal desde o dia 24 de Fevereiro? E a resposta é, praticamente nada. Estivemos dois anos sem saber o que se passava no mundo, porque só se falava no Covid. E agora vamos ter, não sei quanto mais tempo, mas olha, pelo menos 14 dias já cá cantam, de que só se fala nisto. Já nem sequer na realidade portuguesa nós falamos. A minha intenção, mais uma vez, meus caros, não é criticar o que está bem. É chamar a atenção para aquilo de que ninguém fala. Chamar a atenção para a manipulação que os média fazem à população portuguesa, infelizmente cada vez mais distraída, que lhe enfiam objetivos na cabeça, e o povo vai a correr, 10 milhões de pessoas a correr atrás daquilo que as televisões mandam fazer. É completamente inacreditável que isto se passe nos dias que correm hoje no século XXI. Não há só um problema no mundo, meus caros, há milhares de problemas prementes no mundo. Olhe, só em Portugal há centenas de problemas urgentíssimos, e nós somos um país tão pequeno. Mantenham o vosso espírito crítico, mantenham-se alerta. A Ucrânia está realmente a passar um mau bocado, é verdade. Mas há muitos outros países que há décadas estão a passar o mesmo ou pior, e povos que estão a sofrer o mesmo ou ainda mais daquilo que está a sofrer neste momento o povo ucraniano. Esperemos que Zelensky consiga chegar a acordo com Putin, e que esta guerra termine rapidamente, bem sabendo, que daqui a 10 anos, por exemplo, Putin já cá não estará, e com certeza que as condições serão outras. E como o povo diz, nós temos que dançar conforme a música. Caso contrário, o mundo pode acabar de um momento para o outro. E isso, eu acho que nem a fanática Ana Calhordas, que está sempre a reclamar que a NATO nunca mais bombardeia a Rússia, parece que ela quer mesmo o fim da humanidade, isso, tirando essa inacreditável comentadeira, isso, o fim da humanidade, o fim da civilização, eu acho que ninguém quer. E para terminar, com o crescente, e digo mesmo, galopante empobrecimento crescimento de Portugal e dos portugueses, se a guerra não acaba tão cedo, qualquer dia serão os outros países da Europa, e não sei até se os ucranianos, a enviarem roupas e conservas para o povo português.